Mudando de canal, de rede social, olha só gente que lindo esse mar aqui de Maceió Mar verdinho, não sei se tá dando pra vocês identificarem lá, ao fundo ele fica azul quando vai afundando mais Lá na frente tem as piscinas naturais de Pajussara, nós vendemos esse passeio também aqui, beleza? Olha só que lindo gente, show de bola, vem pra Maceió